Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai jogar o Psychonauts 2, a versão do PC. Eu quero ver como o jogo está rodando aqui em 5K, resolução altíssima, na RTX 3080 Ti, da Palette, modelo Game Rock, Ryzen 5900X e 32GB de memória principal. Testei o jogo no Xbox Series S, ficou show de bola para mim, rodando em 60 quadros, sem nenhuma queda, na resolução 1080p. E eu gostei muito do jogo, um jogo que eu quero continuar, ainda fazer a série em live no canal. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da inscrição, se for comprar um super computador, uma super RTX da Palette para rodar o Psychonauts em 5K, link da Terabyte. Se você for comprar um Xbox Series S ou Series X, links na descrição também, comprando na Amazon, se ajuda o canal. Já dá o like aí, compartilha o vídeo para ajudar. E vamos lá testar o Psychonauts 2 nessa resolução absurda aqui no meu super PCzão monstro. Então vamos lá pessoal, o save pegou aqui exatamente aonde eu parei no Xbox, eu fiz um vídeo aí que eu vou deixar no card para vocês compararem até a versão do Xbox Series S com a versão do PC. É lógico que aqui no PC está lindaraço. Vou mostrar para vocês aqui que está rodando na resolução 5K, 5.160 por 2.160. O 2.160 é referente ao 4K, mas como a gente tem muito mais linhas na vertical, acaba sendo uma resolução muito mais pesada. O jogo está rodando com o V-Sync também e fazendo ali os 60 quadros gravados. A placa de vídeo está precisando de 73% para poder gravar e jogar. 73% ali você consegue jogar. Eu estou gravando com o NVIDIA Shadow Play. Não estou usando o OBS, o OBS pesa muito para gravar, ainda mais nessa qualidade que eu estou gravando em 4K. Então eu preferi dessa vez usar o Shadow Play e capturar a câmera de fora. A placa de vídeo também está consumindo ali cerca de 380 watts, uma placa que tem 3 conectores de 8 pinos e realmente é muita energia. Você precisa de uma fonte, sei lá, para mim, pelo menos 750 watts para você ter uma placa igual a essa Gamerock da Palette. Em relação aos gráficos do jogo, cara, está absurdo, né? A galera comparou muito, por exemplo, o jogo com o Hatchet & Clank. Eu acho que são conceitos artísticos totalmente diferentes dos dois. O Hatchet & Clank é absurdo, mas o Psychonaut também está muito maneiro. Eu gosto da genialidade distorcida do diretor do Psychonaut, que fez o Grim Fandango também. É um jogo sensacional. Se você não jogou o Grim Fandango, jogue. É um jogo que eu joguei quando eu era adolescente. Um amigo meu lá, o Pizza Boy, me emprestou. O irmão dele, Psello, foi para a AFA na época, né? E acabou deixando o PC dele lá com o Grim Fandango. E eu sempre acompanhava aquele programa Cybernets no Super Station. E o Grim Fandango estava sempre lá entre os primeiros jogos nas listas que tinha. Jogos mais interessantes, jogos mais... Genialidade distorcida. Ele estava sempre lá e quando o Pizza, que nem gostava muito de videogame, falou assim, pô, tem um jogo lá que meu irmão deixou muito maneiro, o Grim Fandango. Eu falei, cara, preciso jogar. E eu peguei com ele emprestado, né? Como era na época de colégio, assim, no final do ano, eu não consegui zerar. E é um jogo que eu pretendo zerar ainda. Muito bom. Para mim, assim, em relação à gameplay, eu gostei muito do que eu vi, muito do que eu vi aqui no Psychonaut. E eu acredito que seja uma história maneira, né? É uma coisa bem doida. Tudo muito bem feitinho. Muitas coisas diferentes na jogabilidade, né? Ele pula, voa, pulo duplo, ele atira, poder... Tem uma porrada de coisa aqui e eu realmente acho que é um jogo que tem até uma complexidade legal, assim, em relação à jogabilidade. Eu estou nesse ambiente aqui que talvez tenha uma hora de jogo, mais ou menos, e eu decidi testar aqui mesmo porque é um ambiente aberto. Eu vou tirar aqui o MSC Afterburner para não acabar com a imersão. É um ambiente aberto. E está lindo demais, ainda mais nessa resolução, ó. Você não vê nenhum serrilhado. Eu não sei se aí na gravação do Shadowplay vai ter alguma coisa, mas aqui você não vê nenhum serrilhado. Está uma coisa incrível. E eu estou usando também o DSR, né? Que você aumenta a resolução acima da resolução nativa do monitor e ele usa isso como um filtro, SSA. Então aumenta a sua... Aumenta a nitidez ali nas bordas, né? Como se fosse uma interpolação da imagem. E está muito bonito, cara. Dá para você ver todos os detalhes no capacete. Isso aqui foi uma coisa que a galera reclamou bastante, né? Eu vi muita gente, principalmente a galera do Xbox, reclamando que o jogo está muito sonista, entendeu? Toda hora ele para para contar uma historinha. Mas eu acho que isso aqui é para tentar deixar a história um pouco mais densa, né? Eu acho isso legal porque ele acaba encorpando o jogo. Você consegue ficar mais próximo dos personagens e tal, do que ser um jogo só... Gameplay, 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 gameplay ali. Pulo, pulo, pulo. Combagem. Eu gosto dessa forma de contar a história no jogo. Cara, está incrivelmente bonito aqui. Incrivelmente bonito. Tem um... Parece que tem um fog na imagem aqui, na iluminação. Que pelo menos eu não cheguei nessa parte aqui no Xbox, né? No Series S. Mas eu não notei que tinha isso em outras partes do jogo. E... Pô... Você rodar... Você ter condições de rodar o jogo... Não precisa rodar numa resolução dessa, né? Você rodando num 4K normal, ou você rodando até na resolução ultra-wide aqui, 3440 por 1440, já fica absurdo, né? Você tendo a oportunidade de rodar isso aqui num Series X também. A versão do Series S já é muito boa. É... É complicado você... Indicar... Alguma coisa desse tipo aqui como uma 3080 Ti, né? Eu não estou indicando isso pra ninguém. 99% do público não precisa. Mas é aquela parada. Se você quiser o melhor do melhor do melhor do melhor... Por quê? Porque você é o melhor e merece o melhor. É... O PC ainda é melhor. A melhor plataforma. Está saindo os jogos da Sony agora. Você tem... Os emuladores da Nintendo. Você tem... Jogos antigos do Playstation 2, do Playstation 3. Você tem... Todos os jogos do Xbox, né? E jogando tudo... Na melhor qualidade possível. Tudo na melhor qualidade possível. Eu acho que... Pra você jogar... Esses jogos aqui. O Xbox serve... Perfeitamente. Mas o que é mais interessante aí... É que a gente tem mais uma marca... De placa de vídeo... Aparecendo aqui no mercado... Vamos ver se derruba. Derruba. Vamos ver se tem mais uma marca de placa de vídeo aparecendo aqui no mercado. Que é a Palette. Vale a pena você dar uma olhada... Nas placas da Palette. Que eu vou deixar aí no link na descrição. Se você for comprar na Terra. Se você jogou para o Psychonauts 2, cara... Coloca aí na... Nos comentários... O que você achou do jogo. Se vale a pena jogar até o final. Eu acho que vale a pena. Comparando com o Hatched Clank. Se você jogou o Hatched Clank. O Rift Apart. O que você achou. Eu sei que são conceitos diferentes. São ideias diferentes. Mas muita gente comparou os dois jogos. Então eu quero saber o que vocês acharam. Se vocês acharam melhor ou pior. E o que vocês acharam dessa versão aqui. Da versão do Xbox também. Que é bem justa. Do Series S. E dessa versão aqui. Animal. Animal. Do PC. Está realmente absurda. Essa versão aqui. Que eu estou jogando. Se você for comprar um PCzão. Terabyte. Se você for comprar. Um Xbox. Um PS5. O jogo saiu no PS5 também. Mas. O PS5 não tem. Game Pass. Então. Sei lá. É complicado você comprar. Dar sei lá. 200. 300 reais. Eu não sei quanto foi. No Playstation. Quando o jogo está de graça. Praticamente. Né. No. No Xbox. Então se você for comprar aí. Um console de nova geração. Links na descrição. Tudo que você comprar no link. Você vai estar ajudando o canal. Principalmente. No link da Amazon. Que ajuda muito. Eu vou ficando por aqui. Né. Dá o like aí no vídeo. Não esquece. Me segue aí nas redes sociais. Instagram. Twitter. Eu estou sempre postando coisa nova por lá. É nóis. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Fui.